E aí DJ Itália, cê é um malocão, cê é um monstão, tá ligado? Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar O Itália Mandelão, Bic Bic Mandelão, faz sucesso carnozinho Tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Faz sucesso carnozinho É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar Taca a bundinha, 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 bundinha pra trair sacoalha Taca a bundinha, bundinha, bundinha pra trair sacoalha Se você vim cá pra base Pode dormir essa noite Vou te dar essa moral Vou comer só chota hoje Vou te dar essa moral Vou comer só chota hoje Taca a bundinha, bundinha pra trair sacoalha Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar O Itália Mandelão, Bic Bic Mandelão Faz sucesso carnozinho Tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Faz sucesso carnozinho É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar